Gente, começando mais um novo vídeo de Ni No Kuni apresentado por mim o Tropical Angel Para ajudar aqui, deixa o like e perca o botão de inscrição para mais detonado, mano Vou entrar aqui a mamon para fazer um arranging Você já deve saber o nome, se você tocou pelo meu detonado, eu agradeço também E se você tiver achado no YouTube, eu agradeço também Essa renda é bem perto do final do jogo Vou falar com esse cara aqui A música do artista Vamos lá atrás dela Vamos lá Engraçado que todas as cidades desse jogo, Tino-Ramelin, é rodeado por árvores Não sei porquê Eu achei até que não sou perfeito Vamos lá Eu vou entrar na floresta aqui Vocês tem que se ligar De que tem o troféu de entrar em todas as áreas Não siga meu detonado aí Vai até uma outra aqui, ó Eu tenho uma outra aqui, ó Vamos ver se faz um baú verde Tem, tem baú verde Opa que merda, opa que merda Opa que merda Olha o que eu achei mano, eu custei aqui, veja brother Está para pagar toda a área da floresta Fica bem de frente para o baú Ah, ela aqui Vamos lá A música do artista Muito obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nunca